Olá, boa noite! O News das 10 está no ar. Um bilionário japonês se prepara para embarcar na primeira viagem espacial. E ele vai viajar com o foguete da Rússia. O bilionário japonês Yusaku Maezawa já está na Rússia, onde faz um treinamento para a tão esperada viagem. Na cápsula, ele simula os primeiros passos de quando entrar em órbita de verdade. A decolagem, que acontece em dezembro em uma base no Cazaquistão, marca o retorno da Rússia ao turismo espacial em um momento em que outros países também deram a largada para essa nova modalidade. Nesta semana, o empresário Jeff Bezos enviou ao espaço, por alguns minutos, o ator William Shatner, de 90 anos, o famoso Capitão Kirk, na série Star Trek. Mês passado, a missão Inspiration4 fez a primeira viagem pela órbita completa da Terra com astronautas não profissionais a bordo. Um marco para a empresa SpaceX de Elon Musk, que também disputou mercado com outro bilionário, Richard Branson. Essa briga de gigantes levantou a questão de tornar o espaço acessível a mais pessoas no futuro. Mas é uma viagem de muitas cifras e para poucos. Segundo as agências internacionais, o bilionário japonês precisou pagar mais de 100 milhões de reais. Mas para quem é dono do maior site de varejo, de moda do país, isso não é um problema. Fã de badminton, o grande sonho mesmo do empresário é jogar no espaço. O famoso Empire State Building, um arranha-céu de 102 andares em Nova York, fez um show de luzes coloridas. Tudo isso para a comemoração do anúncio da turnê mundial do grupo Coldplay. O show contou com a colaboração da banda Beat S My Universe, de seu nono álbum de estúdio. A turnê do Coldplay começa no dia 18 de março do ano que vem. Vamos ouvir um pouquinho. Lindo, né? E o craque Neymar foi visto passeando em um shopping de São Paulo e causou tumulto. Mas não, não é bem assim. Quem aparece nesse vídeo é Eigon Oliveira, de 29 anos, que é um sósia do jogador do PSG e da seleção brasileira. Para ser ainda mais convincente, o sósia visitou o shopping ao lado de quatro homens de terno que se passavam por seguranças. A cena aconteceu no começo de outubro, mas viralizou hoje nas redes sociais. E muita gente que estava no shopping caiu na pegadinha. Um jogo com golfinhos virtuais pode ajudar pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais. Parece até um videogame interativo, mas essa atividade faz parte de estudos para novas formas de recuperação de sequelas causadas por derrames cerebrais. Os braços dos pacientes controlam o golfinho na tela. Isso graças às câmeras que capturam os movimentos. O software acelera a recuperação dos pacientes. Os tratamentos são realizados pelo Hospital Nacional de Neurologia e Neurocirurgia do Reino Unido. Caso seja aprovada, essa nova terapia pode ajudar até um milhão de pessoas só no Reino Unido. Agora você vai ver um flagrante inusitado. Dá uma olhada nesse pica-pau aí. Ele apareceu em um parque na Zona Oeste de São Paulo. As cores até se confundem com o tronco da árvore em uma espécie de camuflagem. Nos Estados Unidos, a espécie que deu origem ao famoso desenho está na lista dos animais extintos. E a gente vai ver agora um robô que promete pintar as unhas em apenas 10 minutos. A máquina começou a ser usada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e vem ganhando grande repercussão. O processo de automação do robô se dá por meio de duas câmeras 3D e funciona assim. A pessoa posiciona a mão e a máquina diferencia unha de pele. E aí, com esse mapeamento que acontece em segundos, o robô começa a trabalhar. O procedimento oferece 10 opções de cores e custa 8 dólares, cerca de 45 reais. A empresa responsável pretende colocar a máquina em lugares estratégicos, como shoppings e estações de metrô, mas garante que ela não vai substituir os profissionais que trabalham com esse tipo de serviço. A intenção é apenas dar um jeitinho para quem está sem tempo e não pode ir até o salão. Um jornal britânico divulgou alguns dos trabalhos vencedores do concurso mundial de fotografia da natureza. É uma foto mais linda do que a outra, mostrando as expressões dos animais, o amor que os bichinhos também sentem, ou simplesmente imagens maravilhosas. Essas foram as fotografias mais premiadas do mundo. O primeiro lugar ficou com uma fascinante foto subaquática de garopas camufladas. Mas esse elefante dentro de um aquário também fez o maior sucesso. A edição do concurso desse ano contou com um recorde de 50 mil inscrições de 95 países, com fotos que vão desde uma batalha dessas renas a uma aranha debaixo de uma cama. Veja de novo, você achou que fosse uma aranha gigante na parede, né? Eu também. As 100 primeiras imagens vencedoras vão ser exibidas a partir de hoje no Museu de História Natural de Londres. Uma enorme pilha de ossos de animais foi descoberta por arqueólogos na Arábia Saudita. São centenas de milhares deles que pertencem a pelo menos 14 tipos de animais, incluindo gado, cavalos, camelos, roedores e até humanos. Os esqueletos provavelmente foram acumulados por hienas nos últimos 7 mil anos. Mas as descobertas dos pesquisadores só foram publicadas recentemente. Os ossos foram encontrados em uma extensa rede de túneis formados por atividades vulcânicas. Um zoológico dos Estados Unidos inaugurou a temporada oficial de Halloween. E para dar início à festividade, elefantes que pesam em média 4 toneladas quebram as abóboras gigantes. Imaginem só a força desses animais, já que cada abóbora pesa no mínimo uns 100 quilos. Por causa da pandemia, o evento foi exibido apenas pela internet. Mas, pelo que parece, esses elefantes se divertiram bastante durante o festival. Uma estátua foi transportada até o museu de um jeito especial. Uma nova estátua de cera da rainha Elizabeth II foi levada de carruagem até o museu, onde será exposta na Inglaterra. A obra foi transportada com toda a pompa e circunstância pelas ruas da cidade, para a surpresa de muita gente. Depois que chegou a nova morada, a estátua ainda ganhou retoques de uma das artistas responsáveis pela peça. A representação perfeita da matriarca vai ficar exposta aos visitantes na ala reservada à família real, junto com outros membros da realeza britânica. E hoje é dia do professor. Alguns aproveitaram as redes sociais para mostrar o trabalho e ganharam milhares de seguidores na internet. São os professores pop. Não é que o professor deixou de preparar a aula. Muito pelo contrário, o estudo sempre será essencial para quem ensina. Mas o trabalho da professora, que também é influenciadora digital, envolve edição e o que mais a criatividade e a tecnologia permitirem. Com a Débora é assim. Hoje eu vim contar para vocês a verdadeira história por trás da estátua da liberdade que está lá em Nova York. Na pandemia, as videoaulas se popularizaram, mas não foi isso que tornou a professora de 23 anos moderninha. A gente está se reinventando e tentando trazer cada vez mais coisas interessantes e coisas da vida dos alunos, porque é isso que faz com que eles prestem atenção, né? Quando o aluno se vê no conteúdo, quando ele se identifica, isso faz toda a diferença. As redes sociais se transformaram em plataformas de ensino e os professores não competem mais com o entretenimento. Hoje, qualquer lugar, como um parque, pode se transformar em sala de aula. Sempre vai ser interessante estudar em uma biblioteca, mas todo o conteúdo já está disponível na palma da mão. Com o celular, também é possível aprender. O que os professores estão fazendo é mais do que distrair, é ensinar de uma forma diferente. E se os alunos estão gostando, os pais apoiam. A educação era entendida de um jeito diferente. Hoje, tudo está mais construtivo, os protagonistas são eles, né? Este especialista em educação diz que usar as formas lúdicas e tecnológicas para atrair a atenção dos alunos é positivo. Mas é preciso ter cuidado. O que nós observamos muitas e muitas vezes, quando os professores utilizam muitas técnicas de envolvimento, motivação, é que, às vezes, as aulas ficam superficiais demais. Esse é um risco. Os recursos visuais e até música já fazem parte da rotina do educador de hoje. No ritmo desta evolução, a Débora já conquistou mais de 3 milhões de seguidores numa plataforma digital. Os alunos viraram fãs e a professora agora é pó. Porque na época, com a Iluminação, tem como aprender usando filmes, usando música, usando curiosidades. Então, eu fico muito feliz que a gente está ocupando esse espaço. Precisamos de mais professores blogueirinhos por aí. Um animal precisou de ajuda depois de se enfiar onde não devia. Bombeiros desta pequena cidade, no norte da Hungria, se apressaram para ajudar um cão em apuros. O animal ficou com a cabeça presa em um pequeno buraco em uma porta de ferro e não conseguiu sair sozinho de lá. A equipe teve que usar equipamentos especiais e até uma serra para tirar o cachorro daquela situação. A operação durou bastante tempo e o peludo chegou a ficar irritado. Finalmente, os homens conseguiram cortar a estrutura e libertar o pet. O cão não ficou ferido e foi logo devolvido ao dono, não sem antes ganhar muitos carinhos dos socorristas. Um casal fez uma boa ação e acabou encontrando um companheiro para o resto da vida. Tudo começou quando a dupla resgatou um filhote de pássaro que estava machucado e caído no chão na Eslovênia. Os dois procuraram outras aves ou algum ninho por perto, mas como não encontraram, decidiram levar o bichinho para casa. E o cuidado para recuperar o pequeno animal foi tanto que ele se recusou a ir embora e foi adotado pela família que trata o pequeno como se fosse um filho. Atualmente ele vive solto dentro de casa, passeia com os donos e mesmo quando sai voando, sempre retorna para perto dos dois. E assim a dupla espera que essa relação, que começou por acaso, dure muitos e muitos anos ainda. E uma mãe correu contra o tempo para salvar a filha de um ano de idade. Tudo deu certo graças a uma corrente de solidariedade. Uma câmera de segurança gravou o salvamento. O caminhão guincho chega com a mãe e a menina já inconsciente. Os policiais militares correm e começam o socorro. São momentos de desespero. Os PMs fazem as manobras, técnicas de primeiros socorros. A mãe chegou bastante desesperada, informando que a criança estava em convulsão. A criança já estava desfalecida. Efetuamos todas as manobras de praxe para tentar reanimar a criança. Em pouco tempo, a menina retomou a consciência. O circuito ainda gravou o momento em que os policiais entram nas viaturas. A mãe acompanha desesperada. As equipes correm com a menina para o hospital infantil. A mãe da criança havia chamado um guincho porque o carro dela quebrou. Foi nesse momento que a pequena rana começou a passar mal. O guincheiro não pensou duas vezes, colocou as duas no caminhão e saiu em busca de ajuda. No caminho, encontrou policiais militares. A pequena rana tem apenas um ano de idade. Para o pai, alívio e gratidão. Graças a Deus está fora de perigo. Ela já está em segurança aqui dentro. Vai fazer alguns exames, mas agora no momento já está tudo bem com ela. Graças aos policiais, fizeram as manobras que foram necessárias para estar fazendo a minha filha voltar à consciência. Enquanto a mãe acompanha a rana nos exames, a avó esperava do lado de fora, emocionada. Estou muito emocionada com a eficiência de todos vocês. E você, o que achou dessa corrente de solidariedade? Conta para a gente. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anota o número aí. 11-33-00-5555. É fácil, né? Eu vou repetir. 11-33-00-5555. Eu espero a sua participação. E uma mulher levou um grande susto ao perceber que o banheiro de casa estava ocupado. A moradora de Sturbridge, no centro da Inglaterra, se deparou com uma piton assim que levantou a tampa do vaso sanitário. Às 5h30 da manhã, já pensou? Desesperada, a mulher chamou a colega que divide a casa com ela e as duas ligaram para um amigo que gosta de cobras e aranhas. O rapaz foi até lá e não só retirou a intrusa, como ainda pousou para uma foto. Ele acredita que a serpente de 1,20m de comprimento era criada como pet e foi abandonada, chegando de alguma maneira à rede de esgoto. Passada toda a confusão, a cobra foi entregue aos cuidados de uma entidade de proteção animal. Uma tempestade de areia assustou moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, hoje à tarde. Com fortes rajadas de vento, muita terra e areia, a tempestade fez o dia virar noite na capital. Diversos bairros estão sem energia elétrica. A defesa civil da cidade emitiu um alerta de tempestade. Um homem não acreditou quando viu o que o cachorrinho dele fez. O doguinho ficou coberto de bolinhas de isopor, depois de destruir um almofadão da sala de casa na China. O dono até deu uma bronca no mascote, mas não deixou de registrar a cena engraçada. Foi preciso usar uma vassoura para remover o material grudado nos pelos do budogue francês de estimação. O rapaz disse que as bolinhas ficaram espalhadas por toda a casa e que passou a tarde inteira limpando o pet e toda a bagunça que ele fez ali pela residência. Agora um convite para você, daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Um programa que vai mostrar tudo o que acontece no reality com o debate inteligente, análises e entrevistas com especialistas ao vivo. O News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto